Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, que nenhum profeta tem valor de sua própria terra, mas aqui é diferente, aqui nós valorizamos o valor de sua casa, aqui é o Navarro mesmo, e Navarro como pisa aqui, sabe que é diferente, é diferenciado, considerado nesse certo momento, a melhor banca de escolar é a ITFC. E com vocês, trazendo o prazer de inaugurar todas as grandes escolas de Estado, que é grande e se junta com criança, e com vocês, para receber o nosso carinho, o nosso aplauso, essa banda que já saiu do Estado várias vezes, e vai sair de novo, trazendo com vocês um repertório riquíssimo de música popular, música internacional, aqui toca tudo, toca tudo que vocês quiserem. Com vocês, com vocês, com orgulho da liberdade, com orgulho do Salvador, trazendo para a Bahia, e com os patos, me desculpe, está chegando a hora do 4º, vem a mão, chega! E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?